Estou filmando Gente, amiga, que loucura Porque o canhão que usa Ele vai no sentido só Porque se está vindo para cá, está indo para lá Nossa, é muito louco isso Muito esquisito, gente Não está a ver Não é estranho? Será que é que está aqui Alguma coisa na praia de cara aí? Está até no Muito esquisito Pode ser, hein? Não tinha um palco montado lá, ia ter um evento lá Amiga, cara, ia para lá Aqui é Santa Rosa Muito esquisito Se bem que o canhão de luz vai longe É, mas não é um só Ou dois, não é esse monte aí Que está rodando aí, não Muito esquisito, nunca vi assim Se for o canhão de luz Está muito diferente do que o sol lá Eles se espalham, está vendo? Tchau 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 Tchau